Nós estamos com o grande atleta aqui da equipe PVM, eu estou dando onda de reportar, mas eu não entendo de nada viu Repórter por um dia, nem por um dia, não é meia hora Luizinho, como é que está os preparos para 28 de janeiro, como é que está 28 de janeiro Esse ano ela está bombando, a gente sabe que vai passar dos 3 mil corredores E você como atleta de Papo Caraná já pode falar que é um atleta de elite E daí, como é que está a perspectiva? Boa noite João, boa noite pessoal do Canal 38, do Ademir do Esporte E a preparação está boa, estou vindo a preparação forte com o professor Grilo, junto com a Academia Fit E espero fazer bonito, o pessoal está falando que eu sou um dos favoritos E eu fui campeão dos 5 quilômetros e quero buscar algo a mais nos 10 quilômetros Vamos fazer bonito aí, se Deus quiser, vamos fazer bonito aí na 28 de janeiro E a Josuela aí, a Secretaria de Esporte, está fazendo um excelente trabalho aí com a molecada, com o pessoal aí do atletismo E é isso aí, para começar o ano bem, vamos subir no pódio aí, se Deus quiser Respeitando meus adversários aí, mas o objetivo é ser campeão Vamos ver o que acontece aí no dia, tem que estar preparado, forte E é isso aí Aí, valeu Luizinho Valeu Mas você vai ter um grande resultado na prova 28 de janeiro sim Se Deus quiser, estamos treinando forte, quero agradecer ao Grilo, a Vanessa da Academia Fit A todo o pessoal que está comigo, e é isso aí Bola para frente, que o ano só está começando e vamos fazer bonito aí na 28 de janeiro Não só eu, como a equipe Pé Vermelho e toda a equipe de Apucarainha e todas as academias Valeu Luizinho, valeu, brigadão Valeu, obrigado Obrigado